Após a euforia da Copa das Confederações, o Brasil se volta para o Campeonato Brasileiro. Os torcedores e a imprensa em geral, volta a realidade de nosso futebol, que é retratada pelos seus respectivos clubes. Aliás, não se faz em grandes seleções, sem grandes clubes. O que dizer dos áureos anos 60 do Santos, Botafogo? O que dizer do reflexo do Barcelona e Atlético de Madrid na atual seleção espanhola? Não tenho dúvidas que os brasileiros vão testemunhar em 2014 a força da seleção alemã, que se faz presente hoje no Campeonato Alemão, principalmente do Bayern de Munique e do Bayern Levenkursen. É isso que os campeonatos no Brasil necessitam, ser mais organizados, viáveis financeiramente e os clubes melhor administrados. O futebol de outrora nos orgulha, o presente nos preocupa e o futuro está nas mãos dos nossos clubes. Assim sendo, antes de torcer por nossa seleção, precisamos mesmo torcer e cobrar de Flamengo, Santos, Botafogo, Atlético, Oriente e tantos clubes que de fato e de direito realmente constrói a história do nosso futebol brasileiro. Portanto, é hora de olharmos e ouvirmos o que acontece na origem de nosso futebol. O meu, o seu, os times dos brasileiros e brasileiras. Pelo menos essa é a minha opinião. Perfeito, professor Ronaldo Abrantes. Isso é mais do que uma crônica, uma poesia sobre o esporte. Muito legal, Edson. Assunto para se refletir o ano inteiro aí no calendário esportivo. Bom dia, professor Ronaldo. Bom dia, Edson. Bom dia, Edson. Bom dia, professor. Bom dia, Otávio. Brilhante crônica. Vamos falar então da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão. Rapidinho. A Portuguesa empatou com o Cruzeiro nesse final de semana em 1x1 em São Paulo, no Canindé. O Náutico perdeu para a Ponte Preta por 3x1 lá na Arena Pernambuco. O Flamengo 2x2 com o Curitiba em Nacional em Brasília. Atlético Paranaense 1, Grêmio 1 no Durival de Brito em Curitiba. Botafogo 1x0 no Fluminense. Atlético lá na Arena Pernambuco. Atlético Mineiro 3x2 no Criciúma. Goiás 1x0 no Vitória. Bahia foi derrotado pelo Corinthians por 2x0 em Salvador. O Internacional bateu o Vasco em Caxeira do Sul por 5x3. e o São Paulo perde para o Santos por 2x0. Professor Ronaldo, Flamengo e Curitiba 2x2. Mais uma vez o Flamengo bate recorde de público no Campeonato Brasileiro lá em Brasília. Exatamente. E é uma praça que já está confirmado, né, outros jogos, já que no Rio não tem mesmo. Levou 50 mil pessoas. E o público, embora o resultado não foi interessante, principalmente considerando que estava ganhando de 2x0. Mas o mais importante para mim nesse jogo foi a organização do time em campo, já demonstrando realmente uma mudança em relação ao trabalho que o Mano tem feito. O Flamengo, tanto com a bola dominada, como também quando está sem a bola dominada, mostrou realmente uma melhor organização. A torcida do Flamengo tem que ter muita calma nessa hora, principalmente porque o time está lá na cor vermelha, ou seja, entrou na zona de rebaixamento, mas tem que ter muita calma nessa hora. O time está em evolução, nós estamos apenas na sexta rodada. Se você considerar aí, por exemplo, os três times que estão aí com seis pontos na zona de rebaixamento, uma vitória, né, e qualquer derrota dos times que estão acima, o clube de décimo sexto, décimo seto, sobe lá para oitavo, nono. Então, por enquanto, isso aí não quer dizer muito, não. Está meio embolado a parte de baixo e isso deixa mais tranquilo. A parte de cima também. O Botafogo venceu o Fluminense por 1x0, Edson Vandert. Fluminense, o Botafogo está com moral, golaço de Sidorff. Está, sim, começou o campeonato bem ao líder aí do brasileiro, por enquanto, tem 13 pontos, golaço do Sidorff e isso pode indicar uma boa campanha do Botafogo durante toda. E a equipe considerar que ele perdeu aí dois jogadores, né, titular. E o Atlético Mineiro venceu o Cristiúma por 3x2 em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro parte para o Newell's Old Boys com moral? O professor Ronaldo. Não, pela vitória no Campeonato Brasileiro, que foi o time reserva, mas ele vai, principalmente porque ele sabe a força que ele tem, né, em casa, jogando nesse estádio. Ele tem futebol para chegar a isso. É difícil, mas ele tem futebol. O resultado na Argentina foi muito ruim, 2x0. Ele vai ter que se desdobrar lá, principalmente para não tomar gol. O Corinthians venceu o Bahia por 2x0, Edson Vandert. O Corinthians segue firme? O Corinthians segue, está se recuperando no campeonato, né? Ele tem 9 pontos, enfim, estava com o mesmo número de pontos que o Flamengo, só para o ouvinte ter uma noção. E agora com 9 pontos, venceu um jogo fora de casa, lá na Bahia. Isso é importante para o clube. O Internacional bateu o Vasco por 5x3, professor Ronaldo. Paulo Autori, fora do Vasco? Vasco mergulha em crise? Ele está fora porque o São Paulo está desejando trazer ele de volta. E paga em dia, né? É, e o grande problema, independente dessa proposta de São Paulo, ele já estava demonstrando interesse em sair exatamente por questões de atraso salarial. Muito provavelmente essa decisão do Paulo Autori deve sair hoje. O Santos venceu o São Paulo por 2x0. O Santos mergulhado na crise, Edson Vandert, é isso que o Paulo Autori vai encontrar se for para lá? O Santos venceu o São Paulo por 2x0. São Paulo em crise. Então, o São Paulo, ele não vive aí, talvez ele esteja vivendo um dos piores momentos dos últimos anos. O Ney Franco caiu semana passada, perdeu no Morumbi pela Recopa para o Corinthians, para o 2x1. Agora, no final de semana, o Clássico foi também no Morumbi e perdeu para o Santos. O São Paulo definitivamente vive um mau momento. Bom, o Botafogo é o líder do campeonato, assumiu a liderança nessa rodada, seguido do Curitiba. O Vitória está em terceiro e o Fluminense está em quarto lugar. O Cruzeiro está coladinho lá em quinto. Lá na zona de rebaixamento estão Criciúma, Flamengo, Atlético Paranaense e Náutico. Na próxima rodada, que acontece no sábado e domingo, o Fluminense pega o Internacional em Macaé, Santos joga contra a Portuguesa na Vila, Ponte Preta enfrenta o Bahia em Campinas. No domingo, Curitiba e Atlético Paranaense, Grêmio e Botafogo, Vitória enfrenta São Paulo, Corinthians joga contra o Atlético Mineiro lá no Pacaembu, Criciúma joga contra o Goiás, Cruzeiro joga contra o Náutico no Mineirão e o Vasco e Flamengo se enfrentam no Nacional em Brasília. Então, eu vou de trás para frente, professor Ronaldo. Vasco e Flamengo, mais um recorde de renda lá em Brasília? Exatamente. Dessa vez, quem vai ganhar dinheiro é o Vasco, porque o mano de campo é dele, né? E está aí uma oportunidade. Vasco e Flamengo, a rivalidade de exatamente os dois times, qualquer um dos dois, buscar aí é realmente a recuperação. Corinthians e Atlético Mineiro no Pacaembu, Edson Wander, no Domingão. E aí? Bom jogo, hein? Corinthians e Atlético Mineiro, isso tudo vai depender aí, os dois times têm um encontro marcado, no caso do Corinthians, acho que a semana que vem contra o São Paulo, né? Pela Recopa. E o Atlético joga nessa semana, professor Ronaldo? Como é que está? O Atlético joga nessa semana pela Libertadores. Pela Libertadores, né? Então, esse jogo vai depender muito do resultado. Vai depender do resultado durante a semana, é. Fluminense Internacional, professor Ronaldo, teste para o Fluminense lá em Macaé? O Fluminense Internacional está forte, né? Exatamente. E o Fluminense, na realidade, a gente tem percebido já, mesmo antes da Copa das Confederações, que ele estava tendo uma queda de desempenho ontem. Não conseguiu, então vale a pena a observação. E eu até vejo que o Fluminense seria interessante, ele uma ou duas peças novas, porque a gente percebe o time um pouco desgastado. Vitória em São Paulo, já é teste para o Paulo Autori, se ele assumir ou Edson Vander? Vai dar vitória. Vai dar vitória lá em Salvador, beleza. Realmente. Lembrando que o Muricy também está na parada ontem no jogo do São Paulo, a torcida pediu o Muricy. Coluna 1 no joguinho da rapaziada. Grêmio português, professor Ronaldo, rapidinho. Grêmio, no primeiro teste do Renato Gaúcho, já deu empate, né? E agora? Enfrenta Botafogo em Porto Alegre. É, o Grêmio precisa realmente reagir, sempre quando tem um técnico novo, mexe um pouco com o time. Não foi possível essa vitória. Agora, mais do que nunca, o próprio Renato Gaúcho está em teste, né? Precisa da vitória. Mas é um bom jogo, hein? Botafogo e Grêmio lá no Sul. Interessante, lá na Arena do Grêmio. Pela Série B, nós temos, nesse final de semana, vamos falar dos times que estão, né? Palmeiras bateu o Oeste por 4 a 0 e o nosso Boa, daqui de Varginha, perdeu de 3 a 0 para o Figueirense. Então, o Palmeiras, o Chapecoense é o líder da Série B com 19 pontos, seguido o Joinville, Palmeiras em terceiro, Figueirense em quarto. O Boa está lá em décimo quinto e nas zonas de rebaixamento. Então, Ceará, América de Natal, Guaratinguetá e ABC. Próximos jogos, o Palmeiras enfrenta na sexta-feira o ABC no Pacaembu. E o Boa enfrenta, deixa eu ver aqui, o Boa joga contra o Oeste lá em Itápolis. Bom, vai ser um jogo meio complicado porque o Oeste também, apesar de estar jogando em casa, levou uma lambada do Palmeiras nesse final de semana. Pela Copa do Brasil, nós temos terça-feira, Cruzeiro e Atlético Goianiense. Na quarta-feira, Fortaleza e Luverdense, que é um dos times favoritos do professor Ronaldo. Ponte Preta e Nacional, Internacional e América Mineiro. Santos e Crack, não é o Crack que vocês estão pensando. E o Asa de Arapiraca enfrenta o Flamengo, quarta-feira em Arapiraca. Jogo duro, professor Ronaldo, concorda com o Edson Wander? Coisas da Copa do Brasil, realmente com uma característica diferente, mata-mata e muitas surpresas acabam acontecendo. Bom, o Edson, o Atlético Mineiro pega o News Old Boys nessa quarta-feira lá na Independência. Precisa de ter com dois gols a menos, e aí? Tem que tomar todo cuidado porque tem aquela regra do gol fora de casa, se o News Old Boys fizer um gol, o Atlético vai ter que fazer quatro. Então tem que ficar muito atento a isso. Tem que fazer dois gols para, no mínimo, empatar o certame e não tomar nenhum para poder levar para os pés. Embora muitos aí torcem contra, podemos esquecer que o Atlético é o Brasil na Libertadores. Verdade. Bom, na Fórmula 1, no Großerpreis Santander von Deutschland, que significa o grande prêmio da Alemanha, Sebastian Vettel, o alemão ganhou em casa a sua primeira prova, seguido de Kimi Raikkonen e Roman Grosjean. Ficou em terceiro, Alonso em quarto e Felipe Massa parou logo rapidinho com problema nos pneus. O Vettel é o líder do campeonato com 157 pontos, seguido de Fernando Alonso com 123 e Kimi Raikkonen com 116. O Felipe Massa continua em sétimo lugar com 57 pontinhos pela Ferrari. O próximo grande prêmio será o grande prêmio da Hungria, no circuito de Hungaroring, no dia 28 de julho, às 9 horas. Edson Vanner, muito obrigado pelo papo de esporte. Só um destaque aqui do final de semana, a luta do Anderson Silva, uma mistura de MMA com atuação circense, não deu pra ele. Simplesmente ridículo. Ele exagerou na dose. Tota de responsabilidade. Total, total. Ele sempre brinca, mas dessa vez, a brincadeira até bacana, ele exagerou na dose, infelizmente. Ou até carta marcada. É, pois é. Nessa, pra ele foi um alívio, né? É, tirou um peso das costas segundo ele próprio. Valeu, professor Ronaldo, muito obrigado. Eu que agradeço e, conforme a gente colocou aqui na crônica, é momentos, né, nesse ano que antecede aí a Copa do Mundo aqui no Brasil, precisamos prestigiar e realmente estar voltado aí para o Campeonato Brasileiro, que é onde realmente fortalece a seleção brasileira. Uma boa semana a todos. É isso aí, boa semana também, professor Ronaldo. E o Papo de Esporte encerra agora.